81% ele erra, o que? Morre! Nice! Ah, normal! É a estamina, né? Nice! Ok! Hummm... Tipo, eu vou em vitalidade... Defesa... Tipo, eu vou em vitalidade... CONGRATULATIONS! Você cresceu mais poderoso! Behold, a próxima Arena Champion! CONGRATULATIONS! Nós, que estão a morrer... Salute você! CONGRATULATIONS! 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 CAMRATULATIONS! CONGRATULATIONS! E aí Eita caralho Veja o nosso campeão de torneio! Eita caralho 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 Óbvio que quero realmente né? Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Armor O que que eu tenho aqui de Armor? Dois aqui Dois level Dois level Eita caralho Eita caralho Eita caralho Dois masih Mas Course So Eita caralho Eita caralho Eita caralho Lores Eita caralho Eita caralho Lores Co zinca caralho Próximo level 6 Errou! Eeeh! Eeeeh! Obrigado. Mais standard mesmo. Pirata Mirabella? Nossa, se senta. Isso, dá mais sorte. Danger. Vamos tentar, meu deus, eu to com medo agora, ok, 240, ah não, saiu 240, tá bom, capa. Boa, ninguém pode me matar, eu vou dar mais gold. Hum, na taverna, nice. Joguinho de flash que eu comprei na Steam agora. Uma delícia, eu tava caçando isso aqui pra comprar faz tempo, desde quando eu joguei pela primeira vez no Clique Jogos. É muito bom. Sim, eu comprei esse jogo, porque vale muito a pena. Tá 10 conto, 10 e 45. Não me arrependo de ter vendido nos itens do Dota. E agora, vire da Arena Provincial. Vire da Arena Provincial. Vire da Arena Provincial. Vire da Arena Provincial. É um jogo amorzinho. Que biada. Vire da Arena Provincial. 3 turnos, tá bom. Mirou! Não, 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 não. Gladiator... Eu vou ver só esse Leap of Lions, vamos ver se é bom. Felicidades, você ganhou mais poderoso. O dia se desce. Gladiator, o próximo torneio... Tá bom, vamos lá. Quem vai ser o primeiro? Tantalus. E agora, viva da Provenção da Arena! Mas, ele já resolveu! Com licença! Que delícia! Que delícia! Oh! Que delícia! Calma! Fale! Boa! E agora! Viva da Arena Provincial! Tá bom! E agora, viva da Arena Provincial! Ia! Piranha! Ia! Piranha! Ia! Piranha! Ia! Ia! Mas... Muito bom, muito bom, muito bom! Vamos lá! Eu lembro que você é um problema, eu quero ser rápido. Você é um campeonato! Você está chegando a morrer. Salute! O que eu tenho? 80? Ok! Empurra menos! Fica agora essa armadura! Vai! Babaca! Morre! Olhe! O nosso campeão de torneio! Ai, limão! Eu não gosto de arco! Você é um campeão de torneio! Você é um campeão de torneio!